Muito bem pessoal, sejam bem-vindos ao canal Beastfly, meu nome é Daniel, se você não está inscrito aqui no canal se inscreva, deixe o seu like aqui no final, deixe seus comentários, isso é muito importante para a gente e como apareceu na legenda, hoje nós estamos aqui na praia da Macumba, vamos fazer um teste mais uma vez com a combinação explosiva da DJI Fly 1.5.10 do aplicativo, mais a atualização do firmware 01.04.0000 com o DJI Mini 2, muitas pessoas reclamaram no meu último teste, dizendo que o problema é de tela preta, perda de sinal, queda do drone, tela pixelada, entre outras aberrações, só acontece quando o drone passa de um quilômetro, então é isso que nós vamos testar aqui, enquanto a gente está fazendo o teste, eu estou com a minha tela sendo gravada, estou usando aqui um Samsung Galaxy S20 FE, é um aparelho que já está começando, para o ano que vem ele deve estar antigo e eu vou dizer por que isso é relevante para vocês, estou colocando aí para vocês as indicações, sempre da distância, de tempo em tempo eu vou fazer essas indicações e no meio da tela tem a gravação do cartão de memória, então eu sincronizei a gravação da tela do celular com o cartão de memória. Então vamos lá, vamos começar a fazer algumas análises aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo e revelar esses segredos todos que estão gerando esse problema todo relativo a essa combinação dessas atualizações da DJI. Então o que acontece? Um dos primeiros problemas que pode causar falhas na sua aeronave, na sua transmissão é o uso de cartão de memórias ruins ou com qualidade inferior ao recomendado pelo fabricante. Nós temos que ter em mente que muitas vezes vamos gravar aqui em 4K com 30 frames por segundo e isso vai exigir um cartão de memória capaz de suportar esse tipo de gravação. Nem todos os cartões suportam, então você já pode, se você está tendo problemas, dar uma olhada no seu cartão, verifica se ele é um cartão que está dentro dessa especificação com essa capacidade de gravação e se não for, retira ele, sobe o seu drone, testa, voa um pouco, voa a uma distância longa e verifica se o problema persiste. A gente está passando agora por essa pedra do pôr do sol aqui na Praia da Macumba, é lindo esse local, depois vocês vão ver de onde eu decolei, muito show. Então o que acontece? Além desse problema do cartão, nós temos outros problemas muito sérios. Um outro problema crítico é que, só um aviso, eu botei uma setinha apontando para uma antena enorme de celular, a gente vai passar daqui a pouco, vamos ter perda de sinal. Esse é comum, tá? Porque a gente tem uma competição muito grande e em algum momento o seu drone pode precisar comutar o sinal dele de 5G para 2G por causa da perda e isso é natural, tá? Um pouquinho de perda, nada que impacte. Além da antena, tem esse condomínio enorme aí, eu conheço esse condomínio, tem uma quantidade absurda de equipamento 5G lá dentro. Então, é bem complicado. Você já viu, deu uma pequena perda. Então vamos lá. Então, um outro problema crítico e é um problema polêmico que é a questão do uso de aparelhos de celular antigos, né? Então, o que que acontece? Nesse caso, eu estou me referindo a aparelhos com mais de 2 anos de fabricação. Então, nós vamos ter problemas com aparelhos antigos. Isso pode ser um grande problema, sim, porque... Mas parte do processamento do DJI Mini 2, DJI Mini 2, ele ficou dedicado para dentro do aplicativo. Então, um aparelho antigo ou com baixa capacidade de processamento, isso pode gerar perda de comunicação com a sua aeronave, pela incapacidade do seu aplicativo realizar o processamento corretamente no tempo certo e transmitir e receber os dados do drone de tal maneira que consiga responder sem que haja perdas, sem que haja problemas aí em relação à tela, em relação à pixelar tela, tela preta. Ah, olha aí, nós já estamos a mais de 1.700 metros, ou seja, esse drone está totalmente atualizado e ele bateu mais de um quilômetro. Então, com relação à distância, não é o problema. A gente, de vez em quando, tem pequenas perdas ali, o que é natural. Isso já acontecia, pelo menos comigo, aqui nessa região que vocês estão vendo. Nada diferente, mas a minha tela não pixelou, minha tela não ficou preta, eu não perdi o controle do drone em momento nenhum. Dando continuidade à explicação, então, o que acontece? Com esses aparelhos antigos, o drone não consegue enviar os dados e receber os dados corretamente, porque existe um fluxo, né, para você poder processar essa informação. Então, esse fluxo tem o tempo certo de receber e enviar dados, receber os dados da aeronave, passar pelo rádio, o rádio transmitir essas informações para o seu celular, passar o seu celular, passar isso para o aplicativo, realizar o processamento. Agora, você imagina a sua memória cheia, insuficiente, processamento suficiente, concorrência com outros aplicativos rodando em segundo plano, e nesse caso, eu estou me referindo a exatamente isso que eu estou fazendo aqui, que é a gravação da tela. Isso gera uma concorrência enorme de processamento no celular. E quando a sua CPU, a CPU do aparelho celular não aguenta, às vezes, um processamento tão intenso. E, além disso, a gente tem outras competições de recursos do aparelho, que aí eu vou me referir a processamento concorrente por recepção de sinal 4G deficiente, obrigando o celular sempre a ajustar a velocidade da comunicação dele, que vai gerar prioridade de processamento do aparelho, os aplicativos que são de controle do seu celular, em relação ao aplicativo da DJI, que vai ficar em segundo plano. Então, você vai ter um processamento deficiente para o aplicativo da DJI. Outro problema é o aquecimento do celular, que força a redução da capacidade do processador do seu aparelho. E isso acontece, principalmente, quando a gente está em áreas expostas ao sol, com altas temperaturas. A nossa bateria, se o seu celular já esquenta, normalmente, sem pilotar o drone, você pode ter aplicativos que estejam impactando no processamento do seu celular. E isso acontece tanto no Android quanto no iOS. Nesse caso aí, eu estou usando um sistema Android. E, por fim, a gente ainda tem questões ligadas ao grande volume de interferência de sinais. Wi-Fi, que foi o que vocês viram aí ao longo da gravação do Wi-Fi 5G, que obriga o tempo todo o rádio e o drone a ficar comutando as bandas entre 2.4 e 5.8G. Essas tarjas amarelas aí que aparecem é porque, de vez em quando, eu recebi alguma mensagem de grupos aí de WhatsApp, e aí eu fechei para preservar a confidencialidade das pessoas, né? A vivacidade. Então, diante disso tudo, o que a gente pode concluir? Existem mais problemas que estão associados aos equipamentos que a gente usa junto com o nosso drone do que com os aplicativos em si e com as atualizações. Olha, eu não estou aqui para defender a DJI, mas eu acho importante a gente pontuar essas coisas, saber exatamente por que o nosso drone falha, por que essas falhas acontecem, para que a gente possa tomar uma decisão no futuro se vamos atualizar ou não o nosso drone, porque eu posso não ter naquele momento dinheiro suficiente para comprar um novo celular para fazer uma atualização de aplicativo ou de firmware, e isso vai impactar no meu voo, na minha experiência com o uso do meu drone. Então, eu acho que a ideia do vídeo aqui era justamente essa, mostrar para vocês como saber se eu posso ou não atualizar, fazer atualizações dos meus aplicativos, atualizações do meu firmware, e como isso impacta de uma forma geral na minha experiência de voo com o Mini 2. Então, é isso aí, pessoal. Eu estou aqui nesse quiosque com esses guarda-sóis aí vermelhos, aqui é muito bom, muito tranquilo de ficar aqui, e olha só o que tem aí perto de mim, olha o tamanho dessa antena, pois é, né? Então, de vez em quando eu tinha perda de sinal também, não só pelas antenas do meu caminho. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever no canal, isso é muito importante aqui para a gente, somos um canal novo, e eu garanto que a gente vai trazer cada vez mais conteúdos melhores para vocês. Espero que tenham curtido. Um grande abraço para todos e deixem seus comentários aqui. Até a próxima!